A felicidade não é destino, ela é uma viagem. E a escolha da Bruna e do Felipe é justamente trilhar pelo caminho do amor para que possam sorrir todos os dias ao lado do outro. Não é por acaso que eles farão uma lua de mundo para dar início a essa nova etapa da vida a todos. E todo novo dia, independente do lugar onde estarão, vão começar uma nova viagem. E a cada dia poderão escolher uma paisagem nova de vocês. Vocês dois nos inspiram porque não abandonam o outro nem mesmo numa corrida. Imagina se soltarem as mãos na realização de um grande sonho. Estar lado a lado é o tema de vocês. Vocês transbordam amor e paixão. E a gente consegue sentir. Vocês se jogam no mundo com data para ir, sem data para voltar. E quando voltarem, serão melhores ainda. Vocês mergulham de cabeça nos sonhos, pois sabem que a hora que precisarem de oxigênio, podem voltar à superfície com segurança. O outro estará lá, para cuidar do que for preciso. Quando a nossa história ainda nascia, eu arrisquei uns passos, dancei muito mal, mas ali meu sangue por ti já fervia, entoado ao som de Sidney Magal. Sua doçura e seu largo sorriso já me provocavam admiração. Entre pizzas, cinema e barzinho, o namoro começava na plataforma daquela estação. Um romance com tantas viagens, maresias, trindade, campo grande e maceió, muitas aventuras e tão belas paisagens, mas como preferida não dá para escolher uma só. Talvez a nossa maior bagagem seja de cumplicidade e de parceria. E quanto mais essa mochila cresce, mais o mundo conhece da nossa alegria. te amo muito, tá? Esse sonho também é seu, né? Que dia, hein? Você mudou minha vida no instante que apareceu nela. O destino nos abençoou tanto em termos nos encontrado na hora certa e no momento certo, meu amor. Carinhoso, engraçado, inteligente, aventureiro, companheiro. Seu espírito livre e iluminado sintonizou-se imediatamente com o meu. Minha linda alma gêmea. Nossa semelhança nos unem e nossa diferença nos completa. Somos opostos semelhantes em tantos detalhes. Me acompanha em cada pequena ou grande tarefa da vida. Me faz rir, ri de mim, ri pra mim e ri comigo todos os dias. Tenho certeza que nossa sintonia deixa os livros de amor com inveja. Afinal, vamos viajar o mundo. E como será prazeroso desvendar cada pedaço desse mundo ao seu lado. Obrigada por me ajudar a entender o que é o amor. Me ensinar sobre sua forma tão linda de ver a vida. Me fazer sentir que é ser plenamente feliz. Não há tempestade que seu coração pacífico não possa acalmar. Obrigada por sustentar meus sonhos nas alturas. Embarcando comigo em cada detalhe deles. Sei que meus sonhos nunca morrerão. Enquanto estiver ao seu lado. Afinal de contas, é o maior deles. É aqui que nós dois começamos. O Felizes pra Sempre que todo casal quer viver. E juntos sabemos que vamos, nessa longa jornada, nos achar e nos perder. Te ofereço o meu amor, mais puro e verdadeiro. Ainda que sou ecafona, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, no hotel, no albergue, no avião e na carona. Eu te amo, você é linda, preenche a minha vida e é com quem meu futuro enxerguei. Quero a sua companhia toda noite e todo dia. E o tamanho dessa alegria não está previsto em lei. De hoje em diante, tudo será diferente. Nossa vida nunca mais será a mesma. Mesmo tendo a certeza que nosso amor será pra sempre jovem, livre e cheio de sintonia e sonhos. Peço a Deus que nos proteja, abençoe nossa união e nossa família, nos conceda saúde, amor e muita luz no nosso caminho daqui pra frente. Escolhi nós dois para ser o meu para sempre, por motivos inexplicáveis, por razões que transcendem minhas palavras. E talvez nem a imecidão desse mar consiga revelar. Você se tornou minha razão, meu coração, minha vida e hoje nos tornamos um. Te amarei na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, faça sol ou faça chuva. Com ou sem dinheiro, nas viagens e dificuldades, de domingo a domingo, novo ou velho. Quanto eu existir, hoje e para depois do sempre. A gente se basta, meu amor, eu te amo. A gente se basta, meu amor, eu te amo.